Salom, queridos e amados, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para esse dia. Vocês estão acompanhando, sabem que todos os dias nós citamos uma das 50 bênçãos do jubileu para esse ano. E a bênção de hoje, a décima terceira bênção. Você estará por cima e não por baixo. Em Deuteronômio, capítulo 28, tem uma lista das bênçãos que acompanharão aqueles que ouvem a palavra de Deus. No versículo 13 diz, E o Senhor te pura por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Deuteronômio 28, 13 O que Deus está prometendo aqui é que Ele vai abençoar os seus filhos de tal forma que eles estarão sempre na liderança. Estarão por cima e não por baixo. Estarão mandando e não obedecendo. Estarão no comando. Ou seja, serão príncipes. Estarão sempre em primeiro lugar. Então, esta é a promessa de Deus para a tua vida, para a nossa vida. E hoje nós vamos proclamar, em nome de Jesus, quero que você ore comigo, baseado nesta promessa de Deus. Amém? Pai amado e poderoso Deus, a tua palavra diz, que o Senhor nos pura por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Pai, nós pedimos hoje, que esta bênção venha a ser impetrada sobre cada pessoa. Que venha a tua graça sobre nós, para nos dar esta unção tão especial, porque nós estamos, Senhor, obedecendo a tua palavra, obedecendo teus princípios, e assim, então, nós estamos dentro do propósito, e somos merecedores dessa bênção. Em nome de Jesus, abençoe cada um, Senhor, com esta vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com muita paz, muita alegria, muita prosperidade, e você tenha um dia cheio da presença de Deus. E fique com essa música tão bacana para você meditar nesse dia, e você entrar no esconderijo do Altíssimo. Conforme o culto desta terça-feira, nós ensinamos que você pode entrar no esconderijo de Deus, no lugar onde você pode fechar teus olhos, e olhar dentro de você, e entrar na presença de Deus, e ser protegido, abençoado e curado. Chegue alguns minutos na presença de Deus nesse dia. Deus abençoe. Shalom. Esconda-me onde o meu orgulho não me agir. Esconda-me onde o meu orgulho não me agir. Esconda-me onde o meu orgulho não me agir. Esconda-me em um lugar secreto, onde eu possa ser sarado, onde eu possa ser curado, e recostar-me no teu peito e descansar. O que면 foi aceito ou então ela que me agir. É a perfora de Deus neste dia. Esconda-me onde o meu orgulho não me agir. O teu orgulho não me agiria nem deixe de limpar porكم nos pecadores. Obrigado.